E aí meu povo, como é que vocês estão? Aqui ó, ainda são 7h30 da manhã Estamos indo pra mais uma ultrassom Aí a gente vai aproveitar e levar as doguinhas no pet shop Porque elas estão... Vou mostrar aqui pra vocês, gente Elas são 5 brincando em casa, tudo peludo Imagina como é que tá Aí eu acho que não tem jeito, a gente vai ter que tosar elas Verão tá chegando, vai ficar um calorzinho Então aí elas podem ficar Vou mostrar aqui pra vocês Olha isso, não para Olha a mãe Aí vem as filhas, cadê a outra? A outra pegou a bolinha E o chão da casa? Só o cisco de grama lá de fora Vem? Mãezinha, olha isso Xuxinha parece que nunca viu Elas brincam o tempo todo e pedem Meia As meias são tudo de casa, não vai ver que elas pegaram Quando acha a bolinha, acha as meias pra brincar Mãezinha, dá oi pro pessoal Dá oi pro... Ixi, Maria Isso porque você não sente... Opa, opa, opa Ó mãe, deixa ela brincar também É assim, todo mundo tem brinquedo Mas quando um tá com alguma coisa, só que é o da outra Semana meia É a meia Semana meia Todo mundo por aqui já, ó Só a festa Olha o cabelo das meninas Cadê o seu olho, minha filha? Cadê? É porque eu tirei a xuxinha Essa aqui já tava sem a xuxinha E eu tirei a xuxinha das outras E aí vai voltar pro pet shop linda de xuxinha Pousadas E vamos que vamos Vai voltar tudo peladinho Você tá ansiosa pra tomar banho, essa menina? Tá ansiosa pra tomar banho Tá ansiosa É o que que é, essa menina Essa minha mamãe tá bonita, viu? Nossa, aqui atrás tá muito boladinha Olha a barriguinha Fica de perfil aí, Vino A barriguinha Eita papai Vem Vem, vem, vem Sabe aí que sua mãe vai te pegar Tá esperando já, né? Tá esperando já, porque eu vou pular aqui Ai, que menina que tá perto Vem, fofa Você é a próxima Vem Vem cá, sofre Aqui tem medo de altura Tenha medo de altura, meu filho É Eu tô peladinha pela primeira vez Eu tô aqui, né, gente Deitadinha Nossa, que evolução Tá grande, né? Aham Que bonitinhos Vem, esticou a perninha Olha assim Olha, gente Vamos ver lá já, tá vendo? Tô vendo Aham Ela volta lá Olha lá, gente Tá igual eu aqui, ó Isso, exatamente Olha aí, um coraçãozinho Vou pulsando aqui Marilinha Vovô Espera aí Olha o pulmãozinho aqui Acho que eu vou ali pertinho Aham Que gostinho É Viva Cérela Gente, mas Que saborice Que saborice E agora ele tá com quantos centímetros? Acabei de sair lá de date, gente Esperar o resultado aqui agora Pena que o DVD não deu pra gravar Aí depois chegar lá eu vou mostrar pra vocês Consegui ver a imagem? Não, você vai ver depois Não, mas consegue ver? Acho que sim Pelo menos eu acho que eu tava segurando pra gravar Porque ele não tá podendo entrar lá dentro A gente assiste com o pessoal que eu tô vindo lá Fica ligado aí no vídeo Fica ligado nesse vídeo aqui Que vai mostrar como é Ele vai ver como é que é Então a gente coloca na televisão e a gente assiste juntos É isso Caraca, sério? Aham É muito manso, gente Mas tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus As medidas deu certinha Aí ele mede da... Tipo da ponta da cabeça Até a ponta do nariz pra ver a distância que tem Se tá certa Porque eu acho que quando tem Down, né? A medida sempre é mais curta Daqui pra cá Fluxo Coração grande E certinho Dois rins Estômago, intestino As costelinhas E já tá mostrando tudo isso Mostra tudo já Coração 150 Acho que vai crescendo O batimento... Isso, o batimento tá diminuindo um pouco Tá com o tamanho, tá? Fala lá Doze... Eu acho que ele falou doze centímetros Eu não lembro aqui no... É doze centímetros ou treze Mais uma semana... Quatro semanas a mais É, é, é É o que eu falei com ele Com oito semanas Tava com um vírgula sete, não foi? Ah, é E aí agora tá com... Doze centímetros ou treze Doze, eu acho que ele falou Não tá em centímetros em um mês Dez centímetros em um mês Será que é por isso que eu tô com fome, gente? Ah, é? Tá crescendo, hein? E ele tomando a aguinha Sério? Abrindo a boca e tomando a aguinha Nossa, é demais Aham Pena que o DVD que eu comprei Não negociou com mais claridade É, filma bem Eu acho que filma bem É porque ele tava com a luz ligada Atrapalhava um pouquinho Mas eu acho que eu tô filmando Muito massa Massa mesmo Vai acompanha nesse Vamos ver, vamos ver Vamos ver se é pro tampão mesmo Partiu casa E pegar as garotinhas no pet shop Pra ver como é que elas estão Né? Será que vai tá bagrilinha? Nossa, vai tá só Só as pelinhas só Só a capa do Batman Só as capinhas Três capinhas vai ficar Eita, Lele Bora ver as meninas Como é que vai sair de lá, gente Mas é bom porque Elas estavam muito emboladinhas Talvez a pele delas Estava até machucada Porque o pelo fica repuxando Vai ser melhor pra elas Tá começando a esquentar Então elas podem ficar mais Com o pelinho mais curto Gente, olha que bonito O mosaico da flor aqui no muro Lindo demais Tem um mosaico lá no violão Lá dentro, né? O cara fez... Olha só a menina Fez um mosaico no violão, velho Que top Eita, meu Deus! Olha só, gente Olha isso Você é Zara, meu filha É Zara? É Zara? Que menino velho, pai Que menina mais linda, pai Essa mãe tava gordona Essa mãe tava gordona Parecia até que... É, amor Você é muito... Olha a trança Gente, que capricho Essa trança Maravilhosa Linda demais Obrigada É só essa trança Tchau, obrigado, tá? Maravilhosa de novo, mãe Linda demais Pera aí, gente De capazinha Quase sai, né? Vem Olha aí Minha trança, amor Ficou muito linda Muito maravilhosa Segura a cabeça dela ali Rápido Quem? Luna, olha pro seu pai lá Olha aqui essa trança Olha aqui, detalhe Você tá grande Que princesa Meu Deus Essa linguacinha de meu pai Nossa, amor Você ficou muito linda Essa Nossa, tá grande, Tarsa Caraca Tá muito grande, mano Nossa, dá pra ver perfeito agora, velho Olha aí, ó A barriguinha Uma cabecinha Já dá uma barriguinha Aham Tá vendo? A boca, tá dando pra ver As perninhas Caraca, que da hora, velho Ó Olha lá Ele tá alongando? Tá alongando, acho que Não é? Não é? Não é? A porta, não é? É É Nossa, mano Tô vendo, mano Só vendo? Isso Estou vendo, ó Estou vendo Olha Olha, olhe Olha, medindo a perna Ari, Миña Música 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 Essa é a cabeça. Caraca, essa é a cabeça. Essa é a prova. Pra tirar a foto, pra tirar as medidas doente. Não, a medida da largura da cabeça. Que mozo é? Daqui, daqui, daqui. E aí? Aham. Uh. Não sei se é mais parada, não. Sim. Porque meu vaso tá aqui. Muito bom. Não. Vai lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que da hora. Caraca, como é que tem a tecnologia assim? Interessante. Com oito semanas, só que tá mostrando a cabecinha aí, tipo, parte da barriga, sei lá. E agora, com mais quatro semanas... Já a cabeça tá ruim. Já tá tudo mexendo, empurrando, não tem nada. A cebola tem muito medo de ver, né? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Olha, a minha boca tá fechada. Não tem nada. Eu vou comer, ó. Ah, pai. Olha lá. Olha lá, que da hora. Olha lá. Olha lá. Caraca, pô. Tá com sede, hein? Tá, então eu vou achar que tá me casado, pô. Tá com sede. Nossa, velho, que massa, amor Caraca, deu muito a boca Ah, primeiro tomou a outra Ai, tá bom Opa, o arroz Caraca, o latinho de água Ali a mãozinha, de lado aqui, perto da cabeça É, dá pra queimar as duas, aí ele vira, bagulho assim Oh, 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 bicho, amor Bicho movimenta, cara Nossa, ele movimenta muito, hein Nossa, ele movimenta muito, hein É Só o meu, a quadra do pé Nossa, vai fazer tudo agora, cara Nossa, evoluiu, evoluiu muito, cara Nossa, muito da hora, muito da hora, velho Nossa, ele é muito forte A mão tá muito doido A mão tá meio que assim, pão Peraí que tem uma hora que mexe, mostra Já que a mão ficar mais de cima Eu fico ligadíssimo É porque eu fico mexendo, tô pulando Acho que ia levantar nada De feita, tipo raça É Vai lá lá Ela me enchia, né E jogou pra frente Assim Vai mostrar? Acho que aquela partinha mesmo, vai chorar de cima Obviamente só que it affects Ah Caraca, bate muito forte, velho. Olha, o bicho velho, maravilhoso. Agora dá pra dar a mãozinha certinho pra frente assim, ó, enxergar a mão, dá a mão pra cima. A cada alongada, velho. Olha, vai ser caneluda, porque a perna vai esticar a perna pra caber. A perna vai ser muito grande, pô, vai ser caneluda, isso aí. Para, vai ser grande esse cara aí. Olha, tá tentando esticar a perna. Caraca, bota a mão da perna, velho. E o pernão? Aham. Não queria falar não, mas é menino. É menino? Nossa, parece ser menino. Será? É verdade, Kit? Vai ser aflanta. Parece. Falando já, eu faço um vídeo. Já me tô falando? Eiii, tá super dotado, né? É verdade. Ah, meu Deus do céu. E aí, porra aí. É. E aí, porra aí. Não, tá. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Não, quem não quer da rizinha? Tá aqui, isso aqui vai ser limpadinho, acho, hein? Não, tinha um Chatão. Deve acabei de dar um monstro, tá bom? Um mês, né? Exatamente. Quero ouvir, mas só um minuto. Eu tenho que dizer, né? Quatro semanas a mais... Deze centímetros em um mês. Vai ser um monstro gigante. Olha essa ideia desse mês. A gente coloca o papai que a barriga vai ficar grande, né? Ah, então um mês ele cresceu... Dez centímetros, mais de dez centímetros. Onze centímetros. Você falou que é feito? Deze, deze. Onze centímetros em um mês. Mas é porque cura a ferro, né? Daqui oito semanas a gente tinha cabecinha e corpia. Um abraço pra vocês dois mais... Me merecemos, né? Me novie. Amor deery, eu per distraction. Um abraço pra tu. Desculpa. Um abraço pra tu.